Não deu certo pra você, não deu certo pra mim Tudo nessa vida tem um começo, um meio e um fim Hoje eu acordei bem mais cedo Hoje eu me olhei no espelho Vi Uma lágrima cair Hoje a chuva caiu lá fora Hoje o vento bateu na porta Vi Que era hora de Pode ficar com a casa e o carro Por favor, cuide bem do cão e o gato Eu vou partir nessa estrada Já que nossos destinos foram distraçados Quando acordar e ler a minha carta Eu vou estar em outra caminhada Já que matou nosso amor Nosso conto de fadas Vai sentir o meu cheiro na sua roupa Vai vir um gosto de amago na boca Só vai me ver novamente Quando olha pro lado No nosso porta-retrato Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Pode ficar com a casa e o carro Por favor, cuide bem do cão e do gatinho Eu vou partir nessa estrada Eu vou partir nessa estrada Já que nossos destinos foram distraçados Quando acordar e ler a minha carta Quando acordar e ler a minha carta Eu vou estar em outra caminhada Já que matou nosso amor Nosso conto de fada Vai sentir o meu cheiro na sua roupa Vai vir um gosto de amago na boca Só vai me ver novamente Quando olha pro lado No nosso porta-retrato Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.